É hora de dica feminíssima e a dica feminíssima vem direto da Alfredo Comércio de Carnes. Há mais de 60 anos atendendo os melhores bares, hotéis e restaurantes da nossa cidade, agora a Alfredo pode estar na sua mesa. E o melhor, gente, a melhor carne com preço de distribuidor. Com certeza vocês não encontram preço melhor e carne melhor. Na minha mesa não falta Alfredo, afinal, já vem tudo preparado exatamente como eu vou usar. Eu já peço a carne fracionada como eu quero, seja em iscas ou em medalhões, enfim. A carne vem prontinha e limpinha para eu usar. O Comércio de Carnes Alfredo também possui uma loja física. Ali na Ramiro Barcelos, quase esquina com a Cristóvão Colombo, com o estacionamento e com tudo para o seu churrasco. E não esqueça, se você vai para o litoral no final de semana, passa antes na Alfredo. Você vai ter um valor melhor e evita aquelas filas intermináveis dos açougues e supermercados na praia. Não esqueça, Alfredo Comércio de Carnes há mais de 60 anos no mercado.